Emissério do Sul é demais! Tudo acontece por aqui. Durante o dia, todos os dias tem almoço, self-service super variado, né César? Maravilhoso, Cláudia. Sempre tem aquela carne gostosa na churrasqueira, mas tem os diferenciais. Por exemplo, todo sábado tem aquela feijoada gostosa com pagode de mesa, né? Que é super tranquilo. E olha, gente, é almoço por quilo, não é isso? E vem cá, toda sexta, à noite, de dia, tem o Festival de Frutos do Mar. Almoço ou jantar com o Festival de Frutos do Mar? É isso, César? Gente, com camarão, bárbaro, olha o casquinho de siri. Olha, olha aqui, deixa eu mexer nesse bacalhau. Olha que delícia, borbulhando. Agora vem aqui, tem mais, tem dourado assado. Essa moranga é um sucesso, com Frutos do Mar, olha que coisa deliciosa. Tem sempre um salmão, um peixe de água doce, é demais. E o bom é o seguinte, eles funcionam aqui com esse self-service no jantar, num preço único, de R$ 9,20 por pessoa, inclusive na sexta-feira, não é? Sempre. Você tem que vir conhecer. Domingo, vem com a família, é tranquilo, tem estacionamento ao lado, tem segurança. Olha, massas, saladas, carnes, há quanto? R$ 13,20. R$ 13,20. E o bom é o seguinte, você que está animado, quer uma noite gostosa? Sexto e sábado, além de tudo isso, você vai encontrar à noite o forró universitário, tem serviço de vans nos hotéis e flats e festa de final de ano com pacote completo para a sua empresa. O endereço? Avenida Ipiranga, 958, fone 3333-1914. Venha! Vem!